E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com a prologue do demo Não tô indo certo. Ai, desculpa! Ai, caramba! Vamo pra cá... Opa! Não dá pra entrar. É, parece ser uma zona aqui. Treta! Toma! Tchau! 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 Tchau, tchau. Ah, já saiu. Agora, eu vou dar uma câmera com o Yagami. Hum, parece que ainda tem um pouco. Não tem alguma coisa que você pode colocar aqui? Acho que... Oh, já saiu bastante. Ok, eu acho que você pode colocar tudo aqui. Sim, sim. Vamos lá. Obrigado. Não tem nada. É o suficiente para isso. Vamos lá. Eu não tenho nada de vergonha. Deixe! 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 Sei! Deixe! Deixe! Você está ainda... Deixe seu tempo. Ele é um host do Stardust. Mas... O que? Você... Você está sendo um cliente? É? Não, mas... Eu estou procurando um pouco de ele. Você... Ou não está. Não está. A mulher está brabo, Natura. O que você está esperando? Ah, desculpe. Mas... Putz, está longe. Vou pegar um táxi. Pronto. Como que você está indo, o tamanho é? Então, desculpe. Achei. Sim, peguei um táxi. Ele vai me levar até lá. Sim, peguei um táxi. Ele vai me levar até lá. Vamos 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 lá. É isso aí, Mãe. O que é que eu conheço? E aí E então, aconteceu com o crime de morto? O que? Eu... Eu... Eu disse algo estranho... Não, não. Eu disse que... 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 É... É o dia de 12 de novembro. É o dia que aconteceu com o crime de morto? Não sei fiar... Sim... Eu Jersey... Há pł e segurador. Eu acho que, phảiindicadamente uma dúvida estrutura. Eu saberia vähän. Eu aceito que... Muito bem. Eu não 음... Masks foi também. Eu sou o cara... Foi realmente謝謝. Eu queria comprar muitas coisas. Que perguntou bem? Vale? Mas? Gente... Não há nada de dizer nada O que aconteceu com o Há村? O que horas do dia? Um... O que horas do dia? O que horas do dia do Pinto do Rio? O que horas do dia do Rio? O que horas do dia? O que horas do dia? Não é perto do dia do dia? Sim É isso aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?